O que é a Orquestra Unisul? Criada em 2009, hoje com uma formação de 15 músicos, a intenção da Orquestra Unisul é fazer um retorno cultural e levar através de atividades socioeducativas a música erudita a toda a população. A importância da Orquestra Unisul e até esse projeto Orquestra Unisul nas comunidades, ele surgiu que é para levar a música erudita até os diversos bairros, até as diversas comunidades da cidade de Florianópolis. Aquela comunidade pode ser que não tenha acesso, pode ser que não tenha tido uma oportunidade de ver uma orquestra ao vivo. Esse estilo musical é pouco divulgado, porém, pode se tornar mais popular. Com certeza, na verdade, nós já temos em Florianópolis uma formação de plateia em andamento, né? Mas é sempre importante que as pessoas entendam que a música erudita, na verdade, é uma música que é próxima do público. Com músicas eruditas e outras composições da MPB, a Orquestra Unisul torna esse estilo musical mais popular. Eu acho que beneficia toda a comunidade, a comunidade precisa disso, precisa aprender a escutar a música clássica. Ah, eu acho bem interessante, principalmente a parte do solo e também da última música, porque ela é bastante brasileira. Eu gosto pela música clássica, eu gosto muito e aproveitar essa oportunidade, que é rara, né? Isabel Pereira, violista da orquestra, diz que sem esse projeto, nem os músicos teriam acesso a esse estilo musical. O concerto dessa noite foi lindo, que foi uma grande oportunidade da Orquestra Unisul trazer essa música linda para as comunidades. No entanto, nós músicos, músicos de orquestra, precisamos de um apoio muito grande ou essa música vai acabar se tornando inacessível a nós mesmos. E fica o convite para a próxima apresentação da Orquestra Unisul. Estamos aqui visitando a região continental, que é a Capoeiras. A próxima região é a região da Trindade, em que nós estaremos no dia 28 de abril, às 20 horas da noite, com entrada franca na paróquia da Santíssima Trindade. Então é um local onde toda a comunidade conhece e está lá acessível para todos participarem e prestigiarem o concerto. E com projetos sociais para integrar a comunidade, a Unisul oferece à população o acesso à cultura, hoje transformada em música erudita.